Olá a todos, tutorial do INDEV, número 48, dica 3025, lição 4, 4F, pesquisa, multiplitério, segundo parâmetro, parte F. Esse tutorial está sendo baseado no vídeo da França, lesson 4, 4F, e estamos seguindo o help do INDEV, segundo parâmetro. O próximo parâmetro será a forma de pagamento, para esse parâmetro usaremos uma conbox de uma lista suspensa que será preenchida com o arquivo de forma de pagamento, que seria crejo e conbox. Então vamos clicar aqui em conbox, vamos colocar aqui, ele será por um arquivo ou uma query, vamos para o próximo. Vamos escolher aqui, tipo de pagamento, e próximo. Vamos mostrar aqui o nome, então temos que marcar aqui, e aqui vamos desmarcar, próximo. Aqui nós vamos fazer a classificação por nome também, então vamos marcar aqui, próximo. O nosso retorno vai ser pelo ID, ok. Vamos para o próximo. Aqui é só manter o padrão agora, próximo. Aqui vamos colocar formas de pagamento. Próximo. Agora com o botão direito, vou aumentar na description, aqui formas de pagamento, vamos tirar esse ID, deixar aqui. Aqui em content, vamos colocar um valor padrão, um valor inicial, que vai ser aqui. Vamos colocar um, aplicar ok. Agora com o botão direito, vamos aumentar aqui em choice estilo, e vamos escolher esse ID interno aqui, e vamos dar um ok. Agora vamos vir aqui na nossa tabela aqui, botão direito na entrada no código, e aqui onde nós temos esse 1, vamos apagar ele, e vamos botar com tipo de pagamento. Vamos dar um ok, e vamos testar, pesquisa aqui, então aqui nós temos cache aqui, vamos botar cache, pesquisa, ó já mudou, crédito card, já mudou, outros. Então quer dizer, já está funcionando. Bom pessoal, imagem tutorial pronto aí, até a próxima, valeu, tchau!